Tops da Ruxadeira Os calamazos que estão vários topos no seu rabo Dá tapa no meu rabo, dá tapa no meu rabo Eu gosto que machuca, bate forte, desgraçado Dá tapa no meu rabo, dá tapa no meu rabo Eu gosto que machuca, bate forte, desgraçado A Viola, bebê, o canalhão Avisa que 2023 é nossa, hein? Aquelas coisas, mano, sexo bolado Eu ia ouvir essa capa no meu rabo Calor da zurra, ventila, tô ligado Esquema masoquista, vários topos no seu rabo Aquelas coisas, sexo bolado Eu ia ouvir essa capa no meu rabo Calor da zurra, ventila, tô ligado Esquema masoquista, vários topos no seu rabo Dá tapa no meu rabo, dá tapa no meu rabo Eu gosto que machuca, bate forte, desgraçado Dá tapa no meu rabo, dá tapa no meu rabo Eu gosto que machuca, bate forte, desgraçado É o Viola, bebê, o canalhão Avisa que 2023 é nossa Max Viola no Beat, esse é bravo Eu ando Eu e oi Então Eu e oi